Oi, gurias! Então, faz tempo que eu não gravo vídeo, né? E eu não sei se tá aparecendo a minha esfolinha ali na frente. Bom, espero que não. Eu vou dar uma dica bem rápida. Faz um tempinho já eu postei uma foto no Face e tem muita gente me pedindo uma maquiagem que eu fiz que ela é mais branquinha, igual a sua pequena glitter. Então eu vou ensinar a fazer ela, tá? Eu só não vou fazer a base da pele. Eu já tinha me passado base e tal, e eu não vou mais passar. Só vou fazer o olho pra vocês verem. Já que eu tô com um pacotinho na mão, porque normalmente eu coloco num potinho o glitter que eu uso e a embalagem eu coloco fora. Aproveitar que eu tenho ele aqui e eu vou mostrar pra vocês. E tem barulho aqui do lado, é do ar, tá? Porque tá muito calor hoje. E eu já tô derretendo. Então, eu pudei muito tempo sem gravar, tô voltando. Esse vídeo eu vou tentar liberar hoje, sábado ainda. Então, acho que é isso. Então, pra fazer aquele olho lá, a gente vai precisar de uma sombra branca, tá? Ou pode ser até um delineador em gel branco, pode ser até o corretivo. Quem não tiver, um corretivo bem pastosinho. E a gente vai precisar... Onde é que tá o meu? Onde que tá? Aqui. A gente vai precisar de um fixador de glitter, tá? Eu uso esse aqui da Coloss. Coloss. Ele é o fixador. Então, pra mim, ele é muito bom. Porque eu mais me adaptei. Ou até dá pra usar um... Esses primers, base pra sombras, tá? Tem a do Bote também, que é o primer. Mas, pra fixar melhor, eu ainda prefiro o fixador. E eu passo sempre o branquinho embaixo, que ele é um... Eu não sei onde é que tem isso aqui, gurias. Eu uso o da NYX e faz muito tempo que eu não acho mais. Tá? O Jumbo Milk. Faz tempo que eu não acho. Eu até vou ter que encomendar mais um, eu acho. Eu acho, eu acho, eu acho. O glitter que eu uso. Eu usava esse aqui. Obrigada. Tem que ser bem agora que eu tô gravando. Eu uso esse aqui, que é o Chantilly da Raco. Usava. Eu não uso mais. Por quê? Eu não sei. Perdeu a graça pra mim. Então, pode ser esse. Ou eu compro e uso esse branquinho aqui, dessa Safira. Eu pago R$8,90, tá? Eu já comprei por R$5,00. Então, depende de onde que vocês podem comprar. E eu coloco nesse potinho aqui, ó. Que pra mim é mais fácil de pegar do que deixar aqui dentro. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço, eu vou pegar a sombra branca em pó. Ela não fica tanto. Então, eu vou passar essa aqui, que ela é cremosa. Uma sombra branca cremosa que segure. Segure a sombra branca, tá? Tem essa diferença. Segure a sombra branca. E que depois, quando vai passar o glitter, apareça que é branco. Esse aqui não precisa passar aparelho, tá? Porque tem que passar o dedo por cima pra dar uma espalhada. Pra ele não ficar aquela coisa... Esqueci o nó. Eu tô fazendo mais rápido, porque eu tô sem tempo. E como eu tenho que ir trabalhar hoje, gurias. Eu já vou postar o vídeo, vou aproveitar que eu tô no filme do computador. Só por isso. Vou pegar a sombra branca, sombra branca opaca, por favor, não cintilante. Até pode ser por causa do brilho, mas eu não recomendo muito. Eu ainda prefiro que usem a sombra branca, branca, sabe? Opaca. Quando eu mais preciso, eu não acho. Dogs. Bom, então eu peguei a... Aaaaaaah! Ficou na minha saia. Obrigada, saia. Eu uso a... White Lily, da Mary Kay. Eu usava da... Nem lembro mais qual que eu usava. Jesus. Quando eu tô maquiando, eu não olho a marca. Eu só pego a cor. E vai. Tá. Parece um pão invertido, né? Feio. Depois eu vou pegar o fixador. Ah, tá. Eu passo essa sombra aí em cima do coisinho que eu passei ali. Gente, eu tô muito coisada hoje. E aí... Eu não passo com o dedo, porque eu não me acerto com o dedo. Se eu passei esse fixador. Então eu sempre pego um pincelzinho. Não é hoje. Não é hoje. Vou pegar essa aqui. Então. 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 Vou começar a coisir então. Peguei um pouquinho. E assim. Ai, ai. E eu pego glitter. Glitter. Já pego glitter, tá? Então. Pegou o fixador. Só aplica ele. Só coloca o pincel em cima, tá? E não abre o olho mais. No meu caso, eu vou ter que abrir. Um pouquinho. E aí. Pega o glitter. E vai aplicando. Tá? Ele fica bem cheio. Com um pincelzinho. Bem fofinho. Tira o excesso. E faz a mesma coisa no outro olho. Nem sei se está aparecendo. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo. Que eu já... Fico meio perdida. Com o ar e do ar. Que glitter voa. E agora a gente pega a sombra preta. O glitter já pode tirar. Não, eu já até deixo ele um pouquinho de lado, mas não vai mais ocupar. Pega a sombra preta. Eu uso a Coal da Mary Kay. Tá? Que é a sombra preta fosca. Nem vou mais virar tanto com o Caí. Que isso aqui é preto. Caí na minha saia, lascou. Com o pincel, eu prefiro assim, porque pra mim é mais fácil. Tipo, é muito mais fácil. E eu não acho de tudo pincel. Porcaria. Não, eu não me preparo antes dos vídeos. Eu simplesmente chego sem isso aqui e faço. Se não, eu mudo de zero. Não gostei. Tava aqui. Era pra estar aqui. Tá. Não tem problema. Pegou. Não tem problema. Eu sinto mesmo. Então, tem que ser esses aqui que eles são estilo caneta, tá? Mas eles não... Esse aqui é mais grossinho. Eu tinha um pequenininho bem bom pra passar. E eu não sei onde é que ele foi parar. Então, eu vou pegar a sombra preta. E eu vou passar só no cantinho do meu olho. Eu vou fazer o C. Ou o... Como é que é o nome daquele troço lá, assim, do teclado? Esqueci. É o... Menos. E vai cair muito preto aqui embaixo. Então, é muito bom que vocês façam bastante pó. É uma dica que eu dou. Eu acho que várias maquiadoras dão também. Enche de pó aqui embaixo. Vai parecer um... Sei lá. Mas, na hora de... 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 Na hora de tirar. Não vai ficar sujo. Não vai ficar manchado. E o outro lado é a mesma coisa Vai cair glitter ainda, tá? E é assim Tipo, o glitter cai Tem gente que gosta de fazer primeiro Passar o preto Só que eu já tentei E pra mim ele não ficou tão legal E aí vai consertando Os cantinhos e tal Pra deixar os dois iguais Olha, falei que ia ficar Cai tudo e eu não passei, né? Tem meninas que eu não matilo assim, tá? Eu faço bem menos que isso Porque elas são mais novinhas E eu não estou olhando pra câmera Porque eu tô cuidando Porque eu tô cheiro de glitter Desculpa, embrija Não acabou ainda, tá? Aí, pra deixar um efeito mais Um efeito mais leve Na parte do preto Com o glitter Eu tenho essa sombra Que é uma sombra com glitter, tá? Uma asa de borboleta com glitter Mas o que eu vou fazer muito É bem pouca coisa É só um detalhezinho Porque eu não quero que carregue muito Tá? É da Coloss também Eu só não vou mostrar Porque ela é essa aqui E eu derrubo muito fácil, tá? Então, eu vou pegar ela, ó Ela é branquinha E eu vou passar aqui, ó É só pra dar mais esforçada E Esfumem, tá? O preto com o branco aqui Vai cair glitter Vai Mas o principal do glitter Não vai sair, tá? Então, esse aqui é bom Só pra dar uma retocadinha Tipo Deixar aparecer que o brilho Não caiu, sabe? E fazer a continuação Aqui no pretinho Ele é muito bom esse aqui Porque ele tem uma durabilidade Bem maior E ele é bem baratinho Ele não é caro Me perguntaram Se eu tava trabalhando Com marcas importadas Tipo Fazendo a maquiagem Com coisa importada Não Eu uso A maioria pra base Pra fazer face Eu prefiro mil vezes Coisas Não que sejam Porque é Ah, porque é De marca e tal Mas a qualidade dela é outra, tá? Não adianta eu querer dizer Melhor base, assim Que eu acho que Fica de acesso mais fácil Pra todo mundo É a da Mary Kay Mas As bases da Avon Algumas são muito boas Um dia eu vou parar E vou fazer uma análise Fazer um vídeo Fazendo esse tipo de análise Pra vocês Já que eu tenho Essa Eu trabalho com todas Essas linhas E eu posso dizer Quais são boas Ao menos pra mim Na minha opinião, tá? Não na opinião geral Porque eu já não sei A opinião de todo mundo Mas pra mim Eu tenho as minhas preferências E agora a gente Pega o delineador Em gel Com o pincelzinho Chanfrado, tá? E faz o puxadinho Ele não vai aparecer Óbvio Mas aqui No começo, né? Que é branquinho Ele vai aparecer É só pra fazer a continuação Tá? Pra deixar ele mais Eu acho que Fazer a continuação dele Assim Do traço pro preto Do branco pro preto Deixa uma harmonia melhor No olho Não sei Minha Minhas manias Não sei pra vocês Aí outro dia Me perguntaram Que é o trônimo maquio Então Eu faço o que a minha cliente Prefere, né? Não faço o que Eu quero Mas me perguntaram Nos vídeos que eu faço Se eu faço O que eu gosto Ou O que Tipo O que é Todo padrão O que todo mundo quer Eu faço o que eu gosto, tá? Eu maquiagem Vocês podem ver Não, não vejam Não vejam Eu tenho muito vídeo antigo Que eu hoje Não me arrependo Mas é bom ver a evolução Que a gente tem, né? Tem vídeos meus Que eu olhei Nesses dias E eu disse Meu Deus Como é que eu pude maquiar Fazer esse tipo de maquiagem Ignorem os vídeos antigos A gente cresce A gente evolui Graças a Deus Então Na linha Da água de baixo Eu peguei Esse lápis da Avon É... Ele é em gel E eu vou passar Na linha d'água Pra fazer Essa linha d'água Durar mais Eu vou pegar Minha sombra preta Trou um pouquinho De clica No meu olho Tá? Vou pegar a sombra preta Com esse pincelzinho aqui Ele é bem fininho E eu vou passar em cima E já vou dar uma esfumada, né? Então aqui, ó Eu vou dar continuidade Pra minha... Na sombra Pra ela ficar Nessa maquiagem, tá gente? Tem maquiagem que eu não faço isso Nessa aqui Eu tava fazendo assim Ela só dá uma continuidade Ela continua E a história de puxar A pálpebra Pra baixo Pra passar Eu acho que vale a pena Não puxar Mas eu não consigo fazer Sem puxar Então fica a dica Pra quem não quer Estragar a pálpebra A minha já tá Pra lá A minha não tem mais conserto E agora Pra... Pra deixar ele mais em Harmonia Na que tá o pincel Gente, eu me perco Eu preciso me organizar melhor aqui Mas Conforme vai passando o tempo A gente vai pegando o jeito Eu demorei pra pegar o jeito Tipo, eu demorei anos Anos e anos e anos Pra fazer isso Deixar do jeitinho Sabe Que você tem que deixar Com um pincel fofinho A gente só vai dar uma esfumada Pra não ficar Muito forte Os cantinhos, tá? E o rímel O rímel Tem vários Não O rímel Assim, ó Pra quem quer gastar Eu recomendo esses dois O da Mary Kay Que é o Ultimate E esse da Make B Que é efeito de cílios postiços São muito, muito, muito bons Não posso me queixar deles Pra quem não quer gastar muito Eu posso dizer Que ele não chega a fazer o mesmo efeito Mas ele dá uma baita disfarçada Ele dá o volume E é só saber passar Tá? O Super Shock Max Da Avon Ele não é caro Comparando com esses rímel Eu não acho ele caro Tenho o aplicador E eu vou passar Os meus cílios Só que tem Tem um jeito É Eu falei Eu sou mais tabanada Tenta sempre pegar da raiz Sabe? E subir E eu tinha um pouco de rímel Ainda de antes Nos meus cílios Então Ela não vai ficar tão legal E eu não coloco cílio postiço Tá, gurias? A maioria das maquiagens Que eu vejo Os gurias estão colocando Cílios postiços Eu não acho Que vale a pena Botar cílio postiço Porque cílio postiço Tu vai botar mais Pra um casamento E ainda Se tu é padrinho A madrinha É Se tu é Da família da noiva E tal Pra formar tudo Se tu é formando Aí vale a pena Mas se tu é convidado Parabéns Eu não acredito Que vale a pena Fazer isso Eu não acredito Outra dica que eu dou Quando borra de rímel Espera secar Com um cotonetezinho Tu vem lá e tira Ele sai e ele não Não mancha Eu tô muito tocanada Eu tenho que ir pra lá Eu tenho que trabalhar ainda E eu tô gravando vídeo pra vocês Meu Deus Chega depressada Então só pra não dizer que eu não passei nada De pra face Eu vou passar também Então a gente vai pegar de novo a sombrinha branca Com um pincel fofo E a gente vai passar embaixo Da sobrancelha bem de leve E vai esfumar aqui entre a divisa que a gente fez o olho Pra sobrancelha Não precisa esfumar muito Porque já vai estar esfumado De quando vocês passaram antes Tem um truque pra sobrancelha Eu só não faço na minha Porque eu acho que fica muito drag Fica lindo Posso dizer que fica maravilhoso Mas eu não Eu gosto daquelas coisas Que parecem um pouquinho mais normal Mas fica muito lindo Um dia desses eu vou gravar Ensinar só pra sobrancelha mesmo Pra vocês verem a diferença Que dá E só a sobrancelha toda bem arrumadinha Então vamos fazer um pouquinho da face Pra vocês verem como fica a maquiagem toda feita Então eu vou usar um bronzer Na verdade esse meu bronzer aqui já acabou Eu peguei um pó Eu peguei um pó bem mate E misturei os tons pra deixar ele assim Acho que era um chocolate que eu peguei Eu vou pegar um pincel dual fiber E eu vou passar aqui embaixo Só vou fazer uma marcação Como eu tenho o rosto mais gordinho Eu não passo só aqui Normalmente que é mais magrinha Eu não sei se tá passando no vídeo Gente Eu passo aqui embaixo Tá Só pra dar um efeito de Quase magra Eu passo perto da raiz Mas eu passo muito pouco É só pra dar um efeito de Tipo, peguei só Coisa que eu não tô conseguindo pegar Infelizmente E Na boca Como ele é preto com branco Tu pode escolher Todas as cores de batom Eu só Eu, Débora, não gosto De nude Pra essa maquiagem Porque tipo Ele é uma maquiagem forte Mas ele tem o brilho dele Então eu acho que o O nude vai deixar ainda muito apagado Eu acho que o rosa pink Ou o vermelhão Vai ficar bem bonito Vamos escolher então Um batom E eu já não colocaria gloss Tá Também tem isso Vou pegar esse batom vermelho É É um vermelho Rosa vermelho Que é do Boticário Normalmente eu contorno a boca Tá Faço contorno com lápis e tudo Hoje eu não vou conseguir Vou conseguir gravar o olho Bem feito pra vocês Mas o resto eu não vou conseguir gravar Deixa só numa olhadinha Dá pra passar iluminador ainda Mas eu não vou passar Eu não sou muito fã Eu gosto quando eu tô mais morena Passar o iluminador Que ele dá um Fica bem diferente Então essa é a maquiagem Dá pra usar no Natal E ano novo Eu acho que fica o mais bonito E mais hermoso no ano novo Que tem brilho Tem branco E Sei lá Fica um tom Eu Pra mim Tá com Deus Pra mim fica um tom legal Eu não sei ainda se eu chego No nível profissional Mas Como tem bastante gente Que gosta das minhas maquiagens Eu continuo seguindo Com os vídeos E maquiando No momento que ninguém mais gostar Aí eu já paro Era isso Espero que vocês tenham gostado E logo logo Quando eu conseguir Eu gravo o vídeo E posto pra vocês Certo? Beijo e até o próximo